Fala galera, tudo bem? A gente está aqui na Bielorrússia hoje, na capital Minsk e resolveu retomar um projeto antigo que a gente tinha há dois anos, olha só quanto tempo passa rápido que a gente começou lá na Tailândia chamado Diário de Bordo, onde a gente mostrava o nosso dia a dia as nossas aventuras, o que a gente fazia lá por lá mas de forma bastante recente então a gente sentiu que faltava essa comunicação do que está acontecendo no momento para vocês a gente tem um vlog que eu faço mas que ele demora muito para ficar pronto acaba que eu estou atrasada estou mostrando coisas ainda de início de novembro É isso aí, a gente há mais ou menos dois ou três meses a Pathy começou a fazer a produção do nosso vlog que são vídeos muito mais elaborados do que a gente fazia no passado são vídeos muito bonitos a gente começou a fazer a partir de Paris quando a gente esteve lá em outubro depois continuou na Cracóvia e esses são vídeos que contêm uma quantidade muito grande de cenas de cenas feitas em lugares muito bonitos das cidades muita música, muita interação com outras pessoas então é um outro nível de produção e é uma produção que realmente toma muito tempo a Pathy tem estado dedicada o tempo todo a fazer esses vlogs mas quando tudo dá certo sai em uma semana e às vezes como foi o último agora a coisa acabou demorando até demais foi duas semanas e aí por consequência disso a gente está demorando muito para publicar e a gente já está agora, para você ver agora a gente está na Bielorrússia e ainda tem que publicar muito material que foi lá da Polônia então para falar um pouco mais do que está acontecendo mas eu acho que eu demoro eu estou demorando muito porque eu estou no processo ainda de aprendizado nessa coisa da edição de vídeo então é tudo muito novo para mim então eu acabei batendo a cabeça em coisas que eu acho que com o tempo eu vou conseguir editar mais rápido então talvez eu edite os próximos vídeos mas de qualquer maneira são vídeos grandes e trabalhosos é muita quantidade de clips é muita quantidade de músicas dá trabalho de fazer não tem jeito mesmo que você tenha uma enorme experiência a natureza do trabalho é uma natureza que demora em si então a gente pensou assim vamos tomar, retomar o diário de bordo porque a gente sente falta de contar um pouco do que está acontecendo no momento a coisa do que aconteceu durante a semana durante os últimos dias e eu acho que para quem está acompanhando o canal também isso é importante e não apenas ver coisas que aconteceram há muito tempo atrás então a gente decidiu retomar essa linha que é a do diário de bordo especificamente para isso para serem vídeos mais simples por exemplo, agora a gente está aqui só sentadinho aqui nessa cadeira, no apartamento que a gente está mas é uma cadeira bonita é uma cadeira bonita, que bom e aqui a gente está vai contar um pouco do que aconteceu nesses últimos dias e vale dizer que a gente tem também no canal uma outra linha que a gente criou recentemente que é uma playlist chamada quero ser nômade quero ser nômade digital, na verdade e é uma playlist que tem uma série de vídeos que são mais instrutivos que são vídeos que foram gravados no passado e que descrevem em mais detalhes como é que a gente faz para tocar os aspectos dessa vida e tudo mais e são vídeos também com uma produção muito simples mas com um conteúdo na maioria das vezes muito bom muito informativo e a gente vai começar a criar também ao longo do tempo outros vídeos para essa linha também do canal que são vídeos ainda mais instrutivos também com uma produção melhor então assim, hoje em dia o canal tem essas três linhas essas três playlists que são importantes o meu vlog com esses vídeos super bem produzidos que a Paty está fazendo que está no episódio número 12 inclusive o Diário de Bordo vai botar aqui marcado para vocês isso, vale muito a pena conferir a gente tem o Diário de Bordo que agora a gente está retomando com esse vídeo aqui e vai contar as coisas que estão acontecendo no dia a dia mais recente e tem essa linha que é o Sernoma Digital que é para quem está afim de aprender mais sobre como é que faz para ter uma vida como essa e aí são os vídeos de lá que vão ajudar nesse sentido também não são superproduções como os vídeos do vlog exatamente pois é a gente veio para cá por uma razão muito inusitada é verdade por que a gente veio para cá? a gente estava em um dos eventos do Couchsurfing que a gente vai com o objetivo de fazer amigos e nesse evento em específico a gente estava no finalzinho quando a gente encontrou uma menina chamada Vitória isso lá na Cracóvia isso lá na Cracóvia isso é tipo em torno do dia 18 de novembro a gente encontrou a Vitória e ela era Belorussa e ela comentou para a gente meio que ampaçã perguntou se a gente sabia que uma semana dali daquele dia para frente o visto para brasileiros na Belorússia não ia ser mais necessário o Ivi não sabia não, eu não sabia o que eu sabia é que aqui na Europa de um modo geral o brasileiro não precisa de visto para lugar nenhum exceto esses dois países que na época eram a Belorússia e a Moldávia e esses dois países já tinham assinado acordos com o Brasil para poder eliminar os vistos só que eles ainda estavam no processo de implementação a Moldávia por exemplo ainda está nesse processo de implementação mas felizmente no caso da Belorússia esse processo chegou ao final e então a partir do dia 25 de novembro de 2016 passaria a ser possível para brasileiros virem para a Belorússia para passar até 3 meses e a mesma coisa o pessoal da Belorússia poderia visitar o Brasil por até 3 meses sem necessidade de visto então isso foi uma notícia nova que a gente assim não sabia a gente ainda não tinha visitado a Belorússia em parte por conta dessa necessidade do visto a gente sabia que era um visto meio complicado de ter e tudo mais então foi uma notícia legal quando a gente soube isso a gente fala humm interessante né é na verdade eu nem conhecia a Belorússia eu tinha ouvido falar esse nome mas eu não sabia nem qual era a capital da Belorússia enfim não sabia praticamente nada sobre a Belorússia então para mim é sempre um bom é sempre um bom negócio a gente descobrir alguma coisa nova sobre um país que a gente nunca tinha ouvido falar praticamente na vida então foi ótimo é o nosso plano original para falar a verdade era sair da Krakow da Polônia e ir para a Ucrânia especificamente para Lviv que é uma cidade que alguns amigos nossos já visitaram já passaram tempo lá gostaram muito e todos recomendaram todo mundo que a gente conhece sempre recomenda vai para Lviv e tal não sei o que pô legal a gente ia para lá só que diante desse novo cenário porque quando a Vitória falou isso eu estranhei mas falei assim poxa deixa eu dar uma olhada então logo depois do evento quando a gente chegou em casa eu fui dar uma procurada e descobri que ela estava certa realmente no dia 25 iria cair e depois eu fiquei monitorando para ver isso e eu tenho um site que eu consulto para poder saber essa questão dos vícios em qualquer lugar do mundo e foi engraçado porque no dia 26 assim que amanheceu o dia a primeira coisa que eu fiz foi consultar esse site para ver se ele já tinha mudado a informação cara ele já tinha mudado a informação e estava lá dizendo que brasileiro não precisava mais de vício o importante é que a gente descobriu que dava para vir aqui sem vício e aí eu falei para a Pátria assim Pátria vamos fazer o seguinte vamos complicar a situação complicar não vamos para Lviv mas vamos fazer um caminho um pouquinho mais complicado então a gente vai primeiro para a Bielorússia vai para Minsk depois eventualmente a gente desce para Kiev para a Ucrânia para a capital e eventualmente a gente volta para Lviv então um dia a gente vai chegar lá esse ainda é o plano só que eu tenho minhas dúvidas de que a gente vai mas a gente vai uma hora a gente chega lá uma hora a gente chega lá mas assim eu não faço muita na verdade o que eu gosto mais é de cidades maiores com mais gente para ficar mais tempo acho que foi bom porque nosso plano inicial era ficar três meses em Lviv talvez eu não ia aguentar ficar três meses em um lugar tão pequenininho mas enfim não sei vamos ver agora a questão é estava muito frio a gente estava quando a gente decidiu vir para cá no início do inverno e aqui as temperaturas vão até menos 30 a gente pensou hum será que vai ser bom a gente enfrentar esse invernão na Bielorússia mas aí o Lviv tem uma teoria muito curiosa na verdade a gente já constatou isso na prática é melhor a gente ir para um lugar onde o inverno é muito forte porque a gente tem certeza que as casas vão ser mais preparadas para enfrentar um inverno muito forte quando o lugar não tem um inverno muito forte normalmente as casas desse lugar não são tão preparadas para o inverno então às vezes até temperaturas de zero grau um grau a gente acaba sofrendo mais nesses lugares do que nesses aqui como esse que a gente está que as temperaturas vão a menos 30 porque as casas são muito mais preparadas inclusive tem uma história que ilustra bem isso que a gente ouviu uma vez num podcast que era uma polonesa que ela foi morar um tempo no Brasil por alguma razão que eu não lembro agora e perguntaram para ela o que foi a coisa mais inusitada que ela encontrou quando ela foi para o Brasil no caso ela foi para uma cidade se eu não me engano lá no Rio Grande do Sul então foi bem para o Sul do Brasil e ela foi na época do inverno ela inicialmente achava quando se pensava em Brasil ela achava que seria um lugar claro muito quente samba calor não sei o que aquela coisa bem típica aquela coisa bem estereótipo mesmo de Brasil só que ela foi para o Rio Grande do Sul no inverno e ela falou que ela nunca passou tanto frio na vida dela achou que estava na Europa mas ela ficou assustada com o frio porque ela falou assim gente eu saí da Polônia onde faz um frio do cão no inverno eu fui para o inverno do Rio Grande do Sul e nunca na minha vida eu tinha passado tanto frio mas por que que isso acontece veja aqui por exemplo onde a gente está nesse apartamento as janelas as portas tudo tem um isolamento térmico excepcional então por exemplo a janela ela é dessa espessura aqui assim sem brincadeira ela deve ter uns 8 centímetros de espessura essa aqui é a janela dupla dupla vidro duplo duplo então não é o tipo de janela que a gente está habituado por exemplo a encontrar no Brasil nem de longe e isso cria naturalmente um isolamento que faz com que dentro do apartamento esteja sempre quentinho e mesmo por exemplo quando você sai pela porta tem uma outra porta até você chegar no hall porque mesmo se tiver frio no hall onde está o elevador e a escada esse frio não chega até o seu apartamento então assim tudo é preparado para lidar com o frio e a gente já teve ocasiões como já aconteceu alguns anos atrás recentemente a gente passou por exemplo um inverno no porto em Portugal e um outro na Catânia na Sicília lá no sul da Itália a gente foi para lá pensou um invernozinho mais razoável é porque é bem no sul da Europa tranquilo beleza de fato durante o dia era bem mais tranquilo era tipo assim às vezes temperatura de 10 15 graus inverno super relax e sol bonito bem legal nada de neve pô tranquilaço só que de noite baixava a temperatura para perto de zero só que a casa não tinha um isolamento térmico legal a janela não tinha um bom isolamento térmico e não tinha aquecedor dentro de casa ou o aquecedor era completamente insuficiente aqui pelo contrário além de ter um isolamento térmico excepcional o aquecedor é excepcional então assim nem lugares onde faz frio de verdade você vai no inverno e não passa frio porque dentro dos lugares está tudo aquecido ah tudo bem sai na rua e está frio está nevando e tal não sei o que beleza você vai enfrentar esse frio vai só que você vai enfrentar com uma roupa apropriada e de um modo geral você fica apenas alguns minutos na rua porque por exemplo você sai daqui entra no metrô e aí dentro do metrô pô tranquilo aí você chega no lugar que você está indo você só sai do metrô entra no prédio que você está indo e assim vai então você não passa de fato muito tempo do lado de fora encarando aquela friaca é tranquilo e é a mesma coisa ao contrário às vezes a galera sai do Brasil e fala assim vou para a Europa vou no verão vai ser tranquilo nossa é o cão dos infernos a Europa no verão é quente que dói e assim não tem ar-condicionado na maioria dos lugares é uma cara é pior coisa eu já eu uma vez assim há mais de 10 anos o lugar que eu senti eu achei que fosse morrer foi em Viena que assim foi um verão em calor que você meu Deus nunca viu uma coisa daquela não tinha dentro não tinha nada era um calor totalmente esquisito então é a mesma coisa você vai passar o calor cara vai para um lugar quente quente porque tudo vai estar acondicionado e ok você vai conseguir sobreviver melhor essa foi a conclusão que a gente acabou chegando olha a dica é uma dica importante e é por isso que a gente está aqui na Bielorússia agora de fazer não dessa vez vamos passar o inverno é um lugar frio mas quando a gente chegou aqui na Bielorússia a gente chegou numa cidade chamada Brecht uma cidade na borda na fronteira entre a Polônia e a Bielorússia e a gente passou uns dias lá estava muito frio lá estava menos de 17 graus então a gente sofreu um bocado lá porque a gente precisava comprar as coisas básicas ir ao supermercado comprar um chip celular então foi difícil a gente resolver essas coisinhas básicas do dia a dia no frio de menos de 17 graus o Vivi já vinha de uma de uma batida intensa na Cracóvia porque estava cheio de amigos cheio de farra muita muita cumilança muita noitada não é noitada não estava danado teve Natal teve Ano Novo teve um monte de coisa ele bateu em brecha com aquele frio pronto ficou doente com febre ele não é de ficar doente ficou doente eu tive que que resolver o problema dele curei ele sem antibiótico achei que eu ia precisar levar ele pra tomar antibiótico mas nem precisou agora eu estava preocupada em levar ele pro médico porque é dificílimo achar alguém que falasse inglês em breast não foi fácil é a gente infelizmente não teve que embarcar nessa jornada mas eu imagino que ia ser a gente ia acabar apelando pra nossa host lá que foi super mas nem o inglês dela o inglês da nossa host era muito básico era muito básico era difícil de entender o que ela falava tinha muita mímica mas era difícil a gente ia apelar pra ela mas ia ser complicado do mesmo jeito talvez se a gente tivesse a gente fosse pegar aquela garçonete porque foi a única pessoa que falava inglês foi uma garçonete que trabalhava num restaurante estava sendo totalmente desperdiçada naquele restaurante mas enfim depois eu conto num próximo episódio o que eu fiz pra curar o Vivi aguarde pra ver quando eu tive essa ideia de vir pra cá pra Bielorússia eu comecei a pesquisar e vi que existiam alguns trens internacionais que faziam esse trajeto assim como alguns ônibus mas de um modo geral era um pouco caro e também demorado demais sabe mas cavocando um pouco mais eu descobri que tinha uma estratégia que faria a gente economizar bastante a gente podia pegar um trem da Krakow até uma cidade polonesa chamada Terespol então Terespol é a cidade que fica na fronteira com a Bielorússia e é uma cidade que tem um trem direto assim da Krakow até Terespol falei pô bacana já começamos bem são 6 horas e meia de trem dá pra levar na boa e aí quando chegasse em Terespol você podia pegar um trenzinho que era só fazia esse trajeto Terespol até Brecht Brecht é a primeira cidade já do lado da Bielorússia na prática só tem um rio separando as duas cidades e esse trem faz esse trajeto em coisa de uns 15 minutos mais ou menos é ridículo assim é besteira é só um trem pra cruzar a fronteira cruzar aquela área ali de no man's land que ninguém pode estar ali no meio daquela área ele só faz isso e pronto e aí você chegou em Brecht e aí como a gente ia fazer dessa forma a gente falou assim bom vamos passar alguns dias em Brecht pra ver qual é até porque tinha toda uma complicação porque tinha o Natal ortodoxo caía na mesma época então os lugares estavam meio caros porque tinha passado o Natal tinha passado ano novo ia ter o Natal daqui da Bielorrusia também que era uma data diferente e tudo isso junto encareceu todos os lugares e Brecht era um lugar que estava com preço ainda digamos assim razoável pra aquele fim de semana em particular então a gente decidiu vir e ficar realmente em Brecht num primeiro momento e depois então a gente pegaria um trem pra Bielorrusia esse processo ele equivalia do ponto de vista de preço a um terço do gasto que a gente teria se realmente tivesse pego um trem um ônibus internacional então foi ótimo pra gente economizar depois que você chega dentro da Bielorrusia o transporte é ridiculamente barato o transporte interno então tipo o trem de Brecht pra cá pra Minsk eu acho que foi coisa de 10 reais pra cada um é baratíssimo é muito tranquilo é igual tipo o metrô aqui dentro de Minsk custa menos de 1 real então as coisas são realmente muito tranquilas do ponto de vista de transporte mas o transporte internacional acaba saindo caro e esse transportezinho que eu falei que só cruzava de uma cidade pra outra e atravessava o rio era baratinho também então sem problema esse trenzinho que fazia esse cruzamento entre essa terra de ninguém era muito fofo gente porque era um trenzinho vintage é muito 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 fofo eu me senti nos anos 40 adorei foi uma experiência legal e a gente até viajou de Bresk pra Minsk num trenzinho vintage amei amei mesmo eram bancos na verdade não eram não eram poltronas eram bancos assim e tinham quatro dava pra quatro pessoas deitar dormir tinha dredom cobertores travesseiros foi muito legal bom mas esse trenzinho vintage foi muito bacana mas foi rápido essa nossa viagem 15 minutinhos foi rápido aí a gente chegou pra passar a imigração exato e a gente tava numa fila a gente era o último da fila e a gente tava um pouco apreensivo vivia apreensivo porque eu tô sempre ai que legal olha que bonitinho eu tô sempre desligada o Vivi nervoso preocupado porque ele achava que as pessoas dali podiam não saber que o brasileiro não precisaria de visto pra entrar na Bielorúcia que era uma decisão nova era uma coisa nova vai que então a gente ficou na fila esperando e quando a gente chegou a nossa vez eu fui cumprimentar o oficial lá que tava recebendo as pessoas eu falei hello aí ele ele foi impactante na resposta dele ele respondeu assim is it me you're looking for e a gente assim olhou praquilo e falou meu Deus caiu na risada ele cantou a música ele cantou a música do Lionel Rich hello is it me you're looking for I can see in your eyes I can see in your smile você pode imaginar isso o oficial de imigração ele dá um oi pra você a primeira coisa que ele faz é cantar uma música dessa gente a música da nossa época da nossa época ele era novinho né cara é engraçado ele cantar essa música foi interessante depois dali a gente passou a gente preencheu os papeizinhos depois a gente passou pelos oficiais que fizeram toda uma fiscalização uma verificação assim profunda dos nossos passaportes eu fui pra um oficial homem Vivi foi pra uma oficial mulher e a gente percebeu na verdade a gente já observa isso há muito tempo né a gente já observa há muito tempo que normalmente os homens eles fazem trabalho de forma mais relapsa mais não mais eles são mais relapsos mesmo eles são assim eles sabem que eu estou fazendo um negócio chato eles querem mais despachar a galera a maioria das vezes os caras são mais sem saco há exceções mas é grande parte do tempo eles são mais sem saco isso é bom em se tratando de imigração em alfândega você realmente quer alguém que seja assim você não quer alguém que queira ficar ali vendo tudo direitinho e infelizmente né ao contrário as meninas tendem a ser muito mais criteriosas elas levam mais a sério o trabalho então nessas horas a gente prefere os homens é a gente é machista nessa hora a gente prefere os homens porque eles realmente não estão nem aí é a mulher é a mulher mais criteriosa aí nesse caso se repetiu porque o cara que atendeu a parte me liberou me liberou rapidinho a mulher por outro lado que me atendeu a rapaz ela pediu pra tirar o cachecol ela pediu pra tirar o goa tira o óculos olha a foto tira o cachecol olha a foto usou lupa lupa pra ver nossa ela configurou tudo que você puder imaginar de coisa de segurança do passaporte foi difícil ela se convencer de que aquele passaporte era original perigo alerta alerta ela perguntou pro cara que atendeu a parte pra ele olhar o passaporte também levou pra uma outra pessoa levou pra uma outra levou meia hora só pra ela ficar satisfeita e acreditar que aquele passaporte era meu enfim foi uma aventura mas foi tranquilo mas foi bacana foi só isso aí depois a gente encontrou lá com a nossa host tadinha que tava a proprietária do apartamento tava esperando a gente um tempão do lado de fora lá da estação e depois daí pra frente foi tudo beleza então é isso a gente apenas queria apresentar pra vocês nossos planos daqui pra frente pro canal a gente espera que vocês gostem que acompanhem um pouquinho mais do nosso dia a dia das nossas aventuras a ideia é publicar com mais frequência o diário de borda isso é com mais frequência nem vou falar quanto pra gente não se converter mas a ideia é essa pra gente poder contar o que tá acontecendo no momento e não o que aconteceu há meses atrás exato e é isso pode botar aí nos comentários o que você quiser saber alguma dúvida sobre a Bielorússia já ouviu falar na Bielorússia eu não tinha ouvido falar direito antes olha tá sendo uma experiência muito boa em vários aspectos tá sendo muito útil porque a gente tem que fazer aqui que eu tô escrevendo o livro preciso terminar então tô super focado aqui no livro a parte de estar produzindo os vídeos a gente tá cheio de amigo aqui esse é um capítulo a parte que tem muito pra falar mas a galera aqui é nota mil sensacional é verdade uma galera que muito gente boa mesmo como a gente não vê há muito tempo quantidade quantidade e assim pessoal cara amigo legal sabe é bacana a gente tá muito se sentindo muito bem acolhido exato até a próxima tchau 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 tchau